E aí, você já conhece o site do HardSoft? www.hstv.com.br Bom, lá você pode encontrar o nosso link para o blog e o Twitter. Pode acessar as abas no site, que estão repletas de conteúdo e interatividade. Certo, Ayrton? Correto, então a gente tem a sessão de webgames, downloads e o mural, onde a gente posta as dúvidas respondidas no programa. Beleza, e hoje? Hoje é uma matéria, Ayrton, sobre aplicativos que o Google faz. Tem muitas coisas que o Google faz que as pessoas acabam nem sabendo o que é o Google que faz e às vezes são coisas bacanas. Confira aí! Procurar por informações na internet não precisa ser uma tarefa complicada. Foi com esse pensamento que a Google há 12 anos entrou no ar com a proposta de se tornar um dos buscadores mais eficientes já vistos até então, na ainda iniciante era da internet. Entretanto, nem só de serviços e ferramentas conhecidas vive a Google. Prestar atenção a algumas dicas e truques da empresa pode fazer com que seu dia a dia se torne ainda mais fácil. Além de recursos vinculados à ferramenta de busca, há ainda uma série de outros serviços não tão conhecidos, mas que, sem dúvida, vale a pena conhecer e se divertir. Que tal ampliar as possibilidades de encontrar planos de fundo para a sua área de trabalho? Você pode definir parâmetros específicos para a busca de imagens, listando assim apenas o conteúdo relacionado ao assunto que se encaixe nas dimensões pretendidas. Para isso, basta digitar o termo desejado seguido de Image Size e a resolução pretendida. Quer saber quais são os termos mais relevantes na internet no momento? O Google Insights for Search é a ferramenta perfeita para descobrir isso. O recurso permite visualizar em períodos específicos o desempenho de uma determinada palavra nas mais diversas regiões do mundo. Além disso, a diferenciação é feita por categorias, de forma que é possível analisar o contexto no qual as palavras são pesquisadas. Preocupado com a grafia ou significado de uma palavra? O Google oferece para você outra oportunidade de tirar todas as suas dúvidas, em diversos idiomas. Com a ferramenta Google Dictionary, o usuário tem acesso a dicionários em mais de 50 idiomas, podendo ainda traduzir palavras e textos para outras línguas. Embora sejam muitas as opções, é importante ficar atento às respostas, uma vez que elas não passam por nenhum tipo de avaliação. Livros gratuitos completos, sem precisar fazer download e disponíveis em diversos idiomas, inclusive em português. O Google Books reúne na atualidade milhares de obras, sendo boa parte delas completas. Basta procurar por um livro específico ou navegar pelas categorias para encontrar obras das mais variadas áreas. Mesmo que você possa fazer o download de programas gratuitos, ainda assim há a possibilidade de a máquina em questão não permitir a instalação, impedindo você de continuar seu trabalho. O Google Docs Viewer resolve problemas como esse, permitindo que o usuário possa abrir online, e sem precisar estar logado, arquivos de diversos formatos. Uma possibilidade que poucos usuários conhecem é a de criar novos endereços de e-mail a partir do seu login atual no Gmail. O grande segredo está na maneira como a Google grava os seus dados, permitindo pequenas variações no nome original. Um exemplo. No endereço de e-mail é possível incluir quantos pontos você quiser antes da arroba, e ainda assim a mensagem será enviada corretamente para o destinatário. Sem precisar instalar nada em seu computador, é possível ter acesso a informações de utilidade para o seu cotidiano, como previsão do tempo em sua cidade, programação dos cinemas e até mesmo calculadoras. E você pode fazer isso apenas utilizando o campo de pesquisa da página principal do buscador. Para encontrar a programação dos cinemas de sua cidade, basta digitar o nome do filme seguido da localidade. Quer saber se preciso ou não levar o guarda-chuva? O Google também responde a essa pergunta, exibindo a previsão do tempo em sua cidade, para o dia atual e os três seguintes. Basta digitar o nome da cidade que você procura, seguido pela palavra tempo. Para converter distâncias ou pesos, basta solicitar essa informação diretamente no campo de busca do site. O mesmo se aplica à comparação de valores monetários. Outra ferramenta disponível é a calculadora. Para utilizá-la, tudo o que você precisa fazer é digitar a operação em questão. Por fim, usuários que se interessam pelas cotações da bolsa de valores também podem ter acesso a esse tipo de conteúdo com uma simples pesquisa. Basta digitar o código da empresa no mercado de ações para conferir, em tempo real, qual é o desempenho dos índices de abertura e fechamento do dia. Essa foi uma lista com 11 coisas que o Google faz e você não sabia. Aproveite as nossas dicas e até nosso próximo vídeo. Valeu, Ciro! E agora um recado para você que faz parte do mundo contábil. Conheça a SCI, Sistemas Contábeis. Ela é especialista, pioneira em sistemas em Windows e tecnologias web com mais de 20 anos de mercado. É isso aí, Wellington. E ser especialista significa que a SCI só atende empresas contábeis. Por isso, sabe do que elas precisam, conseguindo inovar e criar sistemas inéditos e de extrema utilidade. A equação da SCI é simples. Sistemas práticos que diminuem os custos e aumentam a lucratividade das empresas contábeis. Quer tornar a sua empresa contábil competitiva? Então, venha para a SCI Sistemas Contábeis. Para mais informações, acesse o site www.sci10.com.br ou ligue para 0800 47 0808. Ah, e tem mais uma coisa. Para as empresas que têm departamento contábil também, logicamente, os sistemas SCI também servem. Não é só para as empresas contábeis, mas também para as empresas que têm contabilidade internamente. Beleza, pessoal? Bom, e agora vamos à dica que tem lá no nosso site. Ayrton. Bom, a dica de hoje é o webgame Frager Lost City. Muito bacana. Ajude o personagem a acertar granadas em todos os inimigos espalhados pelo cenário, mirando corretamente e colocando a distância precisa para acertar cada um sem errar, nem sequer por um centímetro, completando os diversos desafios disponíveis. Arremesse granadas nos alvos, defina a potência do arremesso e mire movendo o mouse. Uma ótima dica para passar o tempo. Então, acesse já o site do arremesso e veja que a sua diversão está garantida. Anderson, Ciro, Ayrton, obrigado pela parceria. Para você que curte o Hardsoft, valeu pela audiência. O Hardsoft fica por aqui. Até semana que vem, pessoal. Valeu, tchau, tchau. E continuamos na expectativa da palestra do Anderson. O Anderson faz uma palestra inovadora, que só ele faz em todo o Brasil. E ele vai apresentar para nós aqui. Nós estamos no aguardo. Está mexendo no PowerPoint ainda? Está ajeitando o PowerPoint. Está ajeitando o PowerPoint. Acho que vai ter que chamar o Ciro lá para dar uma mão no PowerPoint. O Ciro adora PowerPoint. Então, está bom. Como é que é o nome daquelas letras que os caras escrevem em prédios? Góticas. Gótica? Aquilo é pichação. Ideógrafo são do Egito, né? Os ideógrafos. Mas que a mandarina... Aquilo lá que os caras escrevem... Minha filha tem dois anos. Ela nem sabe o que é um caderno ainda. Cabeça de osso para a sopa. Tchau, tchau. Tchau.